Tô perdida no baile, tá pura maldade Pai dela nem só, mãe dela nem sabe Que a filha é bandida que faz sacana Saiu com as amigas, só chega mais tarde Só chega mais tarde Que ela quer, que ela quer, que ela quer, que ela quer Ô novinha, quer sentar pros cria, pé de putaria Então vou te dar, balançou Ô gostosa, toda delicinha, amanheceu o dia Ela só quer sentar, se é isso que tu quer eu vou te dar Vai, vai, vai Senta Ela pede pro cria dar tapa na raba na hora que ela quer Senta Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma o trompete, vai cá, DJ Felipe Tô perdida no baile, tá pura maldade Pai dela nem só, mãe dela nem sabe Que a filha é bandida que faz sacana Saiu com as amigas, só chega mais tarde Só chega mais tarde O que que ela quer, o que que ela quer Ô novinha, quer sentar pros cria, pé de putaria Então vou te dar Ô gostosa, toda delicinha, amanheceu o dia Ela só quer sentar Ela pede, ela pede pro cria dar tapa na raba na hora que ela quer Senta Toma, 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 toma Senta Ela pede pro cria dar tapa na raba na hora que ela quer Toma, 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 toma Toma, 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 Obrigado.